O Salmo 34, pessoal, o versículo primeiro, o início é bem conhecido, Salmo 34, versículo bem, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, mas como é que eu posso, como é que eu consigo fazer isso, louvar a Deus em todo o tempo? Primeiro temos explicado que louvar é exaltar as qualidades de alguém, você tem que aprender a exaltar o Senhor diante das adversidades, então você tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, você não tem que exaltar o câncer, tem que louvar a Deus, Deus surgiu esse câncer, mas o Senhor é maior, o que você está fazendo? Você está louvando a Deus, veja o versículo 3 que ele diz assim, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, então de vez em você exaltar o câncer, fala do câncer, mas pode ser o demônio do vício da bebida, pastor gera um demônio forte que está na vida do meu marido, da minha mulher, do meu filho, do meu pai, do meu avô, que ele não larga a bebida, não, você está exaltando esse demônio, você está louvando esse demônio, você tem que louvar o Senhor, tem um demônio na vida dele, um demônio que se apoderou, está encostado lá, está agindo na vida dele, porém Deus é maior, quando você vai, você está louvando a Deus, agora um cuidado muito grande, nós lá na carta aos filipenses, nós temos aprendido isso aqui, capítulo 4, versículos 12 e 13, louvarei o Senhor em todo o tempo, Paulo diz, sei estar abatido e sei também ter abundância, quando eu tenho lutas, quer dizer, alguma coisa que vem me abater, eu não deixo de louvar a Deus, não, Deus está comigo para mudar essa história, Deus está comigo para mudar essa situação, então, nessa hora você vê o povo de Israel, não fique zangado, quando a pessoa murmura, quando a pessoa questiona, é que ela não está bem com Deus, quando a pessoa está bem com Deus, ela enfrenta a adversidade louvando a Deus, o Senhor Deus está comigo, não fica, passou já, o pessoal é injusto comigo, eu sou perseguido no local de trabalho, a pessoa não me coloca onde deveria me colocar, quando você está andando com Deus, você passa por cima disso, você louva e diz, mas Deus está comigo, Deus é maior, Deus superar as minhas necessidades, então, Paulo diz, sei estar abatido e sei ter abundância, fala mais ainda, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me for a carece, se nós olharmos a trajetória do Cid Israel, eu preguei no culto anterior, não vou pregar agora, mas eu citei um caso aqui, entenda, de Israel no deserto, quando eles enfrentavam a adversidade, às vezes murmuravam, mas não é por causa das adversidades, porque a adversidade eles enfrentaram sempre, imagina, o deserto não tem água, não é? Eles passaram pelo deserto, durante quanto tempo, pessoal? 40 anos. E alguns calculam em 3 milhões de pessoas, porque eram 500 mil homens, aproximadamente, mas mulheres e crianças, aí você vê, aproximadamente 3 milhões de pessoas, mas quando eles pecavam, quando eles tiravam os olhos do Senhor, aí eles sentiam sede, aí eles começavam a murmurar. Então, quando a pessoa não está bem com Deus, ao invés de ela, ela murmura, ela questiona, ela faz por trás, vai pelas costas e fica falando, por quê? Porque ela não está bem. Quando ela está bem, ela fala como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não, o que adianta, eu estou na igreja, mas estou doente, estou na igreja, mas estou desempregado, estou na igreja, mas não tenho isso. Não, estou passando por isso, mas Deus está comigo. O Jeremias deixou um recado para nós, no capítulo 12, Deus usou o Jeremias. Eu gosto muito como o Osborne e o Reagan falavam dessa maneira, não é Jeremias falando, é Deus falando pelo Jeremias. É como eu digo aqui, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Então, ele, capítulo 12 de Jeremias, versículo 5, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Quer dizer, só quando as coisas estão bem, que eu louvo a Deus, que eu confio em Deus, e quando vem as adversidades, quer dizer, quando vem a enchente do Jordão, quando vem esse homem difícil, vejo nossos irmãos do sul, que passaram a nossa sede lá, ficou embaixo d'água, meu irmão. Mas você pode ter certeza que a glória da última casa é maior. E vai ter coisas lindas, maravilhosas, que depois as pessoas vão ver. Então, nós podemos passar por lutas, mas não murmuramos. Quando? Quando estamos nele. Quando estamos com ele, nós não murmuramos. Agora, sim, a advertência que ele vai nos dizer aqui. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Aí ele diz assim, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, você não vai se abater, você vai invocar a Deus. Mais uma advertência, que depois eu vou falar mais na segunda parte. Mas ao ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não tem respeito pela palavra de Deus. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conceito na tua boca. Não adianta recitar a Bíblia toda para Deus. Deus está escrito. Não. Se a pessoa é ímpia, ela tem que se acertar primeiro com Deus. Porque se ela é ímpia, ela vai sentir a ausência de Deus e vai murmurar, e vai questionar. Ela vai até citar a Bíblia para Deus, mas não vai funcionar. Ela tem que primeiro se acertar com Deus. Ele diz assim, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, a palavra de Deus não tem primazia na vida dessa pessoa. então ela murmura, ela questiona, não é porque ela está enfrentando uma luta, é porque ela não está bem com Deus. Quando ela está bem com Deus, ela louva, mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos difíceis. Ela não perde a paz, ela não entra em desespero, ela conhece o seu Deus, ela anda com o seu Deus, então ela não murmura. Ela anda com Deus como Enoque com Deus andou, como Enoé andou com Deus. Esse é o segredo, andar com Deus. E quando surgir a adversidade, você não vai murmurar, você vai invocar a Deus, louvando, adorando. Sou Deus, surgiu essa doença, mas o Senhor é maior. Deus, surgiu essa perseguição no local de trabalho, surgiu essa perseguição na minha vizinhança, na minha família, na família do meu marido, na família da minha esposa. Deus, levantaram uma mentira, criaram uma calúnia. Deus, eu não vou temer o Senhor estar comigo. Quer dizer, esse é o segredo, andar com Deus. Quem anda com Deus, louva ao Senhor em todo o tempo. Volta no Salmo 34, que eu tenho que falar um pouquinho mais dele. Então ele disse, agradecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aí o versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que está temorizando você? O que está assustando? Não, eu tenho um Deus, eu vou buscar esse Deus, Deus. Eu vou buscar. Imagine que quando você tem auxílio de alguém que você sabe que é poder, você vai pedir ajuda se precisar. Você vai precisar da ajuda dele. Ele falou aqui, o Zé de Jesus, quem vai falar contigo? É o seu Deus, ninguém é mais importante do que ele, ninguém é mais forte do que ele. Você busca a Deus. Agora, buscar a Deus é buscar aquela revelação. E quando você pega aquela revelação, você se alegra. Você se alegra. Você se alegra por quê? Porque Deus está te respondendo. Olha o que ele está dizendo. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, para Jesus, para a revelação de Deus e foram iluminados e os seus rostos não ficarão confundidos. Isso aqui é muito bonito. Então, esse é o segredo. Quando você anda com Deus, você então não se atemoriza, você não se assustou. Se você sentir que está atemorizado, você vai buscar Deus. Me dá uma palavra aqui. Aquela palavra vem e alega o seu coração. Aquela palavra vem e toma conta do seu espírito. Vamos para João, capítulo 15. É bom abrir a Bíblia. Abra. Converse com Deus, que Deus vai falar contigo. Capítulo 15. Não vou ler tudo. Não tem muita coisa para nós. Não dá para falar tudo aqui, não é? Ele diz assim, versículo de número 7. Se vós estiveste em mim e as minhas palavras estiveste em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deixe muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Agora vem o quente. Se guardasse os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Por isso, mesmo nas lutas, você se alegra louvando a Deus. Por quê? Porque Ele está contigo. Então você não se assusta com um diagnóstico. Em vez de você exaltar o câncer, disse, Deus, surgiu esse câncer, o Senhor é maior. Você foi mandado para imodiáris, porque os seus rins não estão funcionando. Mas como é que pode? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não, você diz, Deus, o Senhor está comigo. É um tratamento penoso, mas o Senhor vai me fortalecer. Eu vou passar. O Senhor me dê sabedoria, eu vou buscar o Senhor. O Senhor disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Você tem que passar por uma cirurgia, você busca a Deus. Deus, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. Fica comigo nessa cirurgia. O bom é que você não chegue lá, mas em todas as coisas você está instruído. O quê? A louvar a Deus sempre. Louvarei o Senhor em todo o tempo, mesmo quando aparentemente você não está tendo resposta. Não. Aí eu estou adiantando a outra mensagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que ficam na palavra, aqueles que... Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Eu quero continuar no louvor aqui, nessa alegria. A alegria da presença de Deus. Um dia eu disse para um amigo, eu disse, amigo, não é por causa disso ou disso que você está assim. Desculpe, você não está na presença de Deus. Não. Calma. Quando estamos na presença dEle, na presença dEle tem abundância de alegria. Nós podemos enfrentar a doença. Podemos enfrentar, às vezes, uma adversidade. Podemos enfrentar, às vezes, uma negativa. Parece que Ele não está nos atendendo. Eu vou buscar. Ele vai me responder. Ele vai me livrar dos meus temores. Mas eu conheço. Então eu sei quem é Deus. É isso que nós precisamos. Que vocês conheçam a Deus. Que todos entendam que Deus não falha. Que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Não quer dizer que você passe por uma dificuldade, passe por uma impossibilidade. E, às vezes, você é até cobrado. As pessoas dizem, ah, o que adianta? Estava a igreja lá. É o pastor lá. O que adianta? Você é o obreiro. É o pastor. Ele passa. No mundo tereis aflições, mas você não pede a paz. E vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5. Versículos 5 e 6. O 5 diz algo bem conhecido. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, a nossa capacidade não limite a capacidade de Deus na sua vida. Mas o nosso versículo hoje é o 5. Diz assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento? Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Às vezes, a pessoa pega um versículo bíblico e começa a rezar aquele versículo. Só que aquele versículo não produz nada na vida da pessoa, porque é a letra. E o Billy Graham um dia falou uma coisa importante. Eu era garoto, então já tem bastante tempo isso, né? E era quase uns 60 anos, uns 65, vamos dizer, uns 58. Era uma música que dizia assim, o sol nasceu para todos, mas não nasceu para mim, né? Eu queria ser feliz, né? E era uma canção assim, secular. E é verdade, o sol nasceu para todos. Mas aí Billy Graham disse, a sobra do Onipotente é só para quem entra no esconderijo do Altíssimo. Isso é importante. É o Salmo 91 e muita gente cita o Salmo 91. O que que diz lá? Vamos lá? Salmo de 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas se você não habitar, você não vai descansar, você vai ficar tormentado. Você vem à luta, vem à batalha e você não encontra essa sombra. Você viu o que eu falei? Anda com Deus. E no dia da adversidade, você se alegra louvando a Deus, exaltando o Senhor diante do mal, porque você sabe que Deus é maior. Agora, se você for ímpio, você tem que se acertar primeiro com Deus. Aí nós vamos sair do Salmo 91, vamos para o 23. 23, no versículo 6. 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida, mas não estão te seguindo. O que que houve? Aí nós temos que voltar no versículo primeiro. Não podemos tirar o contexto que diz, o Senhor é o meu pastor. Quer dizer, se o Senhor não é o meu pastor, entenda bem, eu não vou conseguir, irmão. Se o Senhor não for o meu pastor. Quando o Senhor é meu pastor, vamos para João capítulo 10, versículo 4. O que que diz João 10, 4? Diz assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vá adiante delas. E as ovelhas, entenda, o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, uma ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se eu não conheço a voz dele, eu não sou ovelha dele. Quer dizer, eu conheço a voz da palavra de Deus. Aí não adianta eu dizer, a bondade me segue. Não seguirá, irmão. Você tem que ser ovelha. Tem que aprender a ouvir. Nós queremos ouvir a Deus quando está de acordo com as nossas vontades. Mas quando a vontade de Deus não está de acordo com a nossa, nós desprezamos. Mas eu começo mais daqui a pouquinho. Vamos para Romanos, capítulo 8. Esse é muito forte, né? Romanos, capítulo 8. 8. E o versículo é o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você não amar a Deus, não vai cooperar. Aquela doença vai te matar. Aquela doença vai, entenda bem, fazer um estrago na sua vida. Não se você estiver andando com Deus, que você não vai ter lutas. Andando com Deus, você não vai ter, pode surgir, como eu falei, em modiálise e tudo. Mas você não perde a paz. Você louva, não, Deus está comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia eu dei um exemplo. O cidadão trabalha em shopping, loja de departamento, ele é gerente. E alguém pega o gestor lá, não simpatiza muito com ele. Rapaz, estou transferindo você para o shopping town. E esse shopping town é um cemitério de gerentes. Todo mundo que vai para lá pede para sair. E já mandou ele para fazer isso mesmo. Mas ele é de Deus. Ele ora a Deus, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo o Senhor, essa coisa vai cooperar. E ele começa a se destacar lá. Por quê? Porque Deus está com ele. O que aconteceu ali? Aconteceu uma coisa bonita, que eu vou citar. Mas não sai daqui, não. Que ele vai colocar ali, eu leio com vocês. É o livro de Neemias. Neemias, capítulo 13, versículo 2. Coloca para mim. Neemias 13, 2. Aí diz assim, chega aqui. Por quanto não tinham saído ao encontro de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a balaão para os amaldiçoar? Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, esse é o nosso Deus. Quer dizer, eu não tenho que murmurar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora tem que ver se eu amo a Deus. Se eu não amo, nós vamos amar. Quem é que ama? Vamos para João. Aí você conhece bastante. João 14, 21. O que os guarda? Este é o que? E ama. Não é aquele que diz, eu te amo, te amo, te amo. Não, é quem guarda os mandamentos. Quando ele diz, por exemplo, amai os vossos inimigos. Amar era querer bem, eu vou amar. E note que não é, quando falamos dez mandamentos, pela formação do, vamos dizer, do país, uma formação judaica cristã, logo nós pensamos em que? Nos dez mandamentos, né? De Moisés. E citamos ele, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, aquilo tudo. Mas amar o mandamento é tudo aquilo que soca uma ordem, aquilo que está no imperativo. Quando ele diz, amar, ele não está pedindo para você amar, ele está mandando você amar. Se você não ama, você não guarda o mandamento. Ah, mas como é que eu posso amar aquele monstro? Eu amo o que Deus mandou. E nós aprendemos que amar é querer bem, é não querer a destruição da pessoa, apesar dela ter feito uma maldade. Você ora para que ela se converta, para que ela conheça a Cristo. Você não luta contra a carne e sangue, você guarda a palavra. João 24, 14, 23. Ele diz, 14, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele orada. Pronto. É dessa maneira e vai funcionar, meu irmãozinho, vai funcionar, você pode ter certeza disso. Então, esse é o segredo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, se eu não amo, não funcionam. Aí não vai cooperar para o meu bem, pelo contrário, vai ser destruição. Mas se eu coopero, se alguém tentar fazer uma maldade, o que vai acontecer? Deus vai transformar a maldição em bênção. Então, levaram o gerente para o shopping e enterro de gerente. E ele se destacou. Mas como é que pode? Não entendo. Não, espera aí, eu não entendo. Como é que pode isso? Como é que pode? Foi o Isaac. O Isaac, os homens, os filisteus, né, o povo de Abimelec, eles foram lá e entulharam o poço. Tá bom, vou brigar com você, não. Ele ia para outro lugar e cavava. Onde ele cavava, vinha água. Deus era com ele. Você não murmura, você não questiona. Voltando à primeira mensagem, você louva a Deus em todo o tempo. Você sente que quando vem a maldição, você sabe que Deus, então, você conhece um Deus que vai transformar aquela maldição, aquela doença. Essa doença não é para a morte, ele falou lá, no caso do laço, mas para a glória do Filho de Deus. Pronto. É isso que nós temos que entender. Eu falei, essa semana, fui a um velório, com um pregador, tenho que ir. Uma senhora que foi tecladista nossa durante muitos anos, Dona Vivina. Quem lembra Dona Vivina aqui? Quem é da época? Então, Dona Vivina foi para a glória, né? Mas também estava tão novinha, né? Puxa. A cuidadora disse, mas eu pensei que ela ia chegar aos céus. Eu disse, a minha mãe também, eu pensei que ia chegar. Mas ia fazer 95. Foi com 94 para 95. Eu até brinquei com o missionário. Um dia eu falei, missionário, você vai passar o seu avô. O avô dele foi com 101 anos de idade. 101 anos de idade. Aí a irmã dele ficou um pouquinho com inveja, foi com 102. Mas um dia eu fui no sepultamento de uma tia do missionário. Você foi, pastor Jaime? Foi. Por isso que é bom ter idade, né? Você foi em várias coisas. Só que ela morreu novinha essa aí, rapaz. Porque a irmã dela morreu com 102. A outra morreu com 101. Ela morreu novinha com 94. Em comparação à outra foi, não é? Em relação à média foi muito maior. Mas aqui é isso, até a morte coopera. Eu falei, Deus sabe de tudo. E quando às vezes é um jovem também, mas é um jovem, Deus permite, o corpo é destruído e os podem estar salvos para o dia do Senhor. O segredo é amar o Senhor. Então nós não podemos pegar esses versículos isolados e fazer deles reza. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele é teu pastor. Aquele que habita no esconderijo do autismo, a sombra do nipotente descansar. Eu descanso. Mas ele, você está entrando no esconderijo, está habitando lá. Ah, todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando? Quando você ama Deus. Se você não ama, ele não pode fazer isso. Esse é o segredo. Então voltando onde nós começamos, quem lembra? Segunda aos Coríntios 3, 5. Aí nós vimos, entenda bem, que Deus transforma a maldição em bênção. Cada adversidade, Deus vai ser glorificado. Por isso eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Surgiu essa doença, ela está amaldiçoada. É uma maldição. Doença é bênção ou maldição? Hein? Maldição. Mas o Deus transforma em bênção. Entenda? É o que Deus sabe fazer. A obra dele. Aí, mas é claro que agora não vai pedir para Deus botar doença no seu corpo não, tá? Ele não precisa se manifestar desse jeito, não. É só o que eu estou dizendo. Quando alguém tentar fazer alguma maldade com você, Deus transforma a maldição em bênção. Aí ele diz 3, 5. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, que não é coisa da nossa cabeça. É que nós confiamos naquilo que Deus diz. Aí ele fala no 4. E é por Cristo, pela palavra, que temos tal confiança em Deus. Aí vamos para o 5. O qual nos fez também, o 6, desculpe, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento? Não de letra. Ficar repetindo a Bíblia. Não. É do Espírito. A letra mata e o Espírito vive e fica. É a vida de Deus. A palavra de Deus é a vida. Eu não posso desprezar a vida de Deus num ponto da minha vida e querer a vida de Deus em outro ponto. Não. Por isso eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Em todos os momentos, eu sei que Ele está comigo.